Olá pessoal, vamos fazer aquele lindo vaso de telha. Vamos utilizar de quatro telhas, certo? O primeiro passo é o seguinte, aqui eu já deixei marcado. Por que eu deixei marcado? Porque eu já fiz as duas peças que eu vou precisar e eu vou ensinar a vocês agora como é que une uma peça com a outra. Vamos precisar de uma base para sustentar aqui a telha. Então, nessa marca a gente bota uma telha. Nessa outra marca, ó, deixa eu ver aqui, nessa outra marca assim, nessa outra marca a gente bota outra. Ajeita aqui, ó. Então elas tem que ficar assim, iguais. Tá vendo esse desconto que que deu, né, ó? Então vamos começar agora a trabalhar nelas. Molha. Do mesmo jeito que é de uma, usando sempre essa marcação aqui, ó, pessoal. Não esqueça dessa marcação que foi feita aqui. Não pode fugir dela. A gente usa essa marcação aqui para sair as duas iguais. Então com aquela mesma massinha que eu ensinei, eu vou deixar aqui no card, certo? Para vocês irem fechando ela todinha. Vou colocar aqui e depois eu... Ela fica muito boa. Para ir para esse trabalho aqui nesse vaso. Para colar essas peças, certo? Então eu vou fazer esse aqui nele todo e eu volto com vocês. Para mostrar como ficou. Então olha só como fica. A gente fica assim, ó. As duas unidas. Então a outra peça que é do mesmo jeito, tem que estar na mesma linhagem dessa daqui. O que vocês vão usar com apoio aqui, na sua peça em casa, vai servir tanto para uma como para a outra. Não pode usar diferente, pode ficar diferente na hora que for unir as duas peças, certo? Aí nesse momento agora esperamos por 24 horas e como eu já tenho as peças prontas, eu vou montar com vocês. Então tá aqui como eu disse, ó. Então tá aqui como eu disse, ó. Como é que elas ficam depois de seca. Como é que elas ficam depois de seca. Aproveito colocar dentro também, ó. A massa, ó. A massa, ó. Certo? E ela depois de seca fica assim. Aquela massa. Tá alisando. Vocês fazem uma forma melhor que vocês encontram em casa. Então eu vou reservar ela aqui e fazer um piso, né? Aliás, piso não, o fundo. O fundo do nosso vaso. Ó, já vai juntando aqui, ó. E o outro. E o outro. A gente vai ficar assim. Os dois, ó. Esses descontos que fica aqui, ó. É justamente aquela massa que vai estar no card, como eu falei, que vamos encher de novo. Vamos só unir aqui, ó. Para deixar ele todo arrumadinho. Depois vai e tira. Aqui atrás não tem como vocês verem. Mas é a mesma coisa que está aqui da frente. Então o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui por 24 horas. Certo? Aí eu já volto com ele terminado essa parte aqui e aqui. Que é a mesma forma que eu emendei as telhas. Ok? Ó, pessoal. Agora eu vou cortar isso aqui. Ela está pronta. Está seco. Ó. Fica super resistente. Quem quiser tirar aqui, ó. Tira. Aonde fica a drelagem aqui, ó. Pode abrir mais se quiser. Certo? Ele fica assim. Agora vamos preparar a massa. Dois por um. Dois de areia nesse momento. Para um de cimento. E xadrez. O pó do xadrez. O xadrez. O xadrez. Em. Líquido. Que isso fica a gosto de vocês. Tchau, tchau. E aí. E aí. A textura, ele tem que ficar nessa textura aqui, eu vou fazendo ele todo e volto com vocês para mostrar como ficou, pronto, então todo feito essa textura, vocês vão lá, vamos, pode sair com, ó, para fazer assim, para ficar melhor, aí vem aqui, enche a mão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí agora nós deixamos por 24 horas, para secar e finalizar o nosso trabalho desse vaso. Então pessoal, está aqui o nosso vaso finalizado, certo, ficou bom, ficou rosto do jeito que eu queria, a profundidade também ficou boa do vaso, dá para implantar o que a gente quiser, certo, e para ornamentar, pintar, eu vou conseguir essa corda aqui de sisal, né, mas antes disso, eu usei essa tinta cobre uso geral, né, eu já pintei porque ela é muito forte, eu sou meio alérgico a ela, então, vou pegar essa corda, vou amarrar ela aqui, ó, isso aqui é para quem quiser, é opcional, quem gosta do trabalho mais detalhado, aí vai só aqui, ó, começa... Então, eu peço essas pecinhas aqui, ó, fiz três peças, certo, então a peça que eu usei, isso é aquela que eu ensino lá no vídeo daquela massa com rejunto e cimento, só aí aqui no card, aí vocês apertam aí e vai lá. Eu acho que assim, eu fiz coração, eu vou fazer as coisas que vocês quiserem, então é só, então ficamos por aqui mesmo, espero que vocês tenham gostado do trabalho, do resultado final, se gostou já compartilha, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, comentem o vídeo, deem ideias também, certo pessoal? Amigos inscritos, um beijão, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho e dos comentários de vocês, que é muito gratificante também, certo? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí